Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra você os melhores momentos da tradicional festa de Mulungu que é distrito das dependências. Eu vou mostrar pra você com exclusividade porque hoje tem show com Rafael Almeida hoje tem show com Giannini Alencar, hoje tem xodó nordestino e hoje tem Pedro Matias e eu vou mostrar pra você. Agora não esqueça, like no vídeo, compartilhe ele com seus amigos e claro, se inscreva no nosso canal e bora conferir. Olha pessoal, aqui na tradicional festa de Mulungu, eu já te esqueci, me desapeguei, eu não tô nem aí com o meu ex, imagina ela, né Rafaela? Tô nem aí pro meu ex, e aí meu povo, mais uma vez estamos aqui, né? Junto novamente, eu e essa equipe maravilhosa que eu tenho prazer, mais uma vez de falar com vocês. Rafaela que tá com música estourada nas rádios, já, olha, passa um câmbio lá, já pede a música da Rafaela, tá certo? Porque, Rafaela, hoje aqui nessa tradicional festa de Mulungu, preparou o que pra gente hoje? Vai ter muita coisa boa, viu? E em breve, tá saindo aí do forno, projeto novo de Rafaela Almeida pra vocês, viu? E hoje vou fazer só uma palhinha lá no palco. Hoje a gente vai dançar ao som de Rafaela Almeida. Rafaela, daqui você vai pra onde? Não, hoje o show aqui é exclusivo, é o terceiro já do dia. É o terceiro? É. Eu fiquei cansado só de me lembrar, só de pensar nessa situação. Desde quinta-feira. Desde quinta-feira? Desde quinta-feira. Já tá vindo em onde, então? Hoje já toquei aqui em Pendência e toquei em Açú. Ah, eu tô encerrando aqui hoje. Tem música nova vindo pra gente? Tem projeto novo aí pra vocês, viu? Aguarde e eu creio que talvez no final do mês, entrando, novembro, já vamos finalizar o ano com projeto novo. Aí não pode mostrar pra gente ainda não. Não, ainda não, ainda não. Mas em breve, em breve vocês vão curtir. Então já canta um pedaço pra gente encerrar. Dê essa aqui que tá estourada nas rádios. Ah, essa aqui é sucesso e não pode faltar no show de hoje aqui, no mundo tão esperado, né? Eu já te esqueci, me desapeguei, eu tô nem aí pro meu ex, tô nem aí pro meu ex, pra ele não sobrou nada, nenhum talvez. Obrigado, Rafaela, porque agora a gente vai conferir lá no palco, olha aí. Cuida. Obrigadão, gente. Pede a música lá na rádio, viu? Tô nem aí pro meu ex. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ele veio. Tá daquele jeito, tem as músicas autorais, tem os hits, a hora do Forrozinho Pé de Serra, tem a hora da Rave, tá bem eclético, daquele formato que o Genente sabe fazer. Eu costumo perguntar, né? E geralmente pediram uma capelinha de uma música que não pode faltar hoje, mas hoje eu vou fazer diferente, porque falaram muito sobre uma música que inclusive tá nas rádios ainda, né? Que é frente e a frente. Tem como fazer uma capelinha pra gente? Pra que, pra esquecer ou pra esquecer ou pra esquecer ou pra esquecer ou pra esquecer da gente, receba. Hoje, esse show aqui, da tradicional festa de Mulungu, não é o primeiro da noite e também não vai ser o último, né, Janine? De hoje? Não, não, é o segundo. A gente já veio de Mossoró, um evento lá no Gabos Lejardão, um evento de formaturas. Tá tocando aqui daqui a pouco, daqui pra encerrar a noite do sabadão lá em João Câmara, Parque Pedro Gustavo. Amanhecer o dia lá. Amanhecer o dia? Se prepara dele, então tu vai pra lá hoje. Bora, bora. Recado pro pessoal que tá aí em casa, Janine. Um beijo pra vocês, obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho, que divulgam, que dançam as nossas músicas, que cantam. Os que vêm pro show também, quem não veio tá me devendo, o próximo que estiver na região, eu conto com a presença de vocês. Um beijo e tamo junto. Explodiu, ó. Obrigado pela participação de novo com a gente aqui no canal. Nada, a gente que agradece. Tamo junto. A bebê já tá vazia, empinada, louca, aparecendo do veneno. Com um dedinho na boca, tá mostrando seu talento. Que eu tô vendo. Porque, 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 tô com vontade. As parades. Que o quê, que o quê? Hoje a noite vai ter um filho de lá. Seu genínio, seu genínio. A bebê já tá vazia, uma empinada, louca, aparecendo do veneno. Com um dedinho na boca, tá mostrando seu talento. Que o quê, que o quê? Que o quê? Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço As paradinhas que eu quero Ver aí, vai. Qualquerreich? A bebê já coube. Agora, eu vou fazer A bebê já tá vazia, A bebê já tá vazia, A bebê já tá vazia, O que é isso aí tá vazia? Seu genínio, teu chefe, Os農im já tá vazia. Olha, a gente conversa agora com o prefeito Flaudivan Martins. Quero saber, quero que ele explique para mim, para você que está em casa, sobre essa festa tradicional de Molungô. Veja só, isso é uma reivindicação da comunidade, porque aqui existia festa da padroeira e por um período ficaram fazendo privado. E depois de dois anos de pandemia, a gente percebendo que as pessoas tinham como referência essa festa da padroeira, a gente resolvemos realizar esse evento. Porque depois de tudo que passou a população, a gente precisava dar um dia, uma semana com a festa da padroeira e encerrar com a festa social, para que eles se divertirem, curtir um pouco os artistas, artista locais, como também outros que vieram, como o Giannini. E é isso, a gente está atendendo a reivindicação, uma solicitação da população. O povo de Molungô ainda pode esperar do poder público ainda? Veja só, eu estou com um ano e dez meses de mandato e a gente tem realizado algumas ações que impactam diretamente em benefício da população. O Molungô hoje recebe um investimento em três ou quatro setores de infraestrutura e nós temos mais dois anos e dois meses de mandato e vamos trabalhar, vamos trabalhar ouvindo a população, vendo as suas prioridades e dentro do que for possível, como na área do esporte, na área do entendimento, a gente estamos aqui para poder contribuir e ajudar essa população. Agora eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal de Molungô e o pessoal de pendências. É, olha, veja só, a mensagem que eu deixo é de esperança, de confiança, acreditar sempre. Como eu falo sempre, a dependência está entregue em boas mãos, a gente tem uma equipe que pensa no coletivo, que a gente sempre tem feito esse trabalho ouvindo a população e dizendo a eles que confiem, que a gente, que estamos aqui para ouvir e tentar fazer o melhor e o possível para que possa contribuir com essa população num todo, tanto nos distritos, que tem ações em todos os distritos, como também na sede do município. Obrigado, prefeito, pela participação mais uma vez com a gente. Espero encontrar o senhor no aniversário de pendência. Estamos planejando sim, tanto o aniversário como o carnaval, a gente já está planejando sim, para realizar. Olha, mais uma vez pelos palcos da vida e nas festas, na tradicional festa de Molungô, a gente encontra xodó no nordestino. De novo, porque já tem vídeo aqui no canal, você pode olhar aí, porque hoje eu estou curioso para saber das novidades que vocês estão trazendo para a gente. Olá, boa noite, gente. É uma honra para a gente estar de volta, né? Dessa vez aqui em Molungô, na tradicional festa de Molungô, a gente aceitou o convite de vir cantar para essa galera maravilhosa. E assim, aguardo que o repertório está daquele jeito. É o segundo show de hoje, é o terceiro, é o primeiro, como é que está hoje para vocês? Rapaz, eu vou dizer assim, graças a Deus que é o primeiro, que deu tempo para a gente descansar, né? Porque uma da manhã vai ser chão, viu? Mas a galera vai curtir, vai dançar, vai cantar, vai... Então, de verdade. Prepararam o que para a noite de hoje? Faz o repertório da IPK, inclusive, né? Músicas e netos da xodó. Vai mostrar para a gente? Bom, sim. Espero que a galera já esteja curtida e cantando. Vem CD também, né, Gi Pernando? Já está ouvindo CD aí. A gente está preparando com todo amor e carinho o CD promocional da xodó, que vem com duas músicas inéditas da xodó. E está daquele jeito. Mata a curiosidade da gente, canta um pedacinho para nós. Mas Gi Pernando, só um trechinho. Vai, é com você. Essa é a inédita, né? Do nosso poeta Márcio Cléo. E a gente está gravando com maior honra, né? Está escrito em seu olhar Que não dá mais Pra continuar Que não gosta mais De mim Posso sentir Que é o fim Por aí vai, só uma palhinha, viu? Pra levar xodó nordestino pra festa da gente A gente só liga pra... Fala com a nossa empresária Maria, né? Ela não gosta de chamar a empresária, mas a empresária Maria Roberta e o Instagram Arroba xodó nordestino Falou lá no direct, a gente quer se pôr no direct Recado pro pessoal que está em casa Ai, gente E cuide Vem pra cá Não gosta de transmitir ao vivo, é? Ainda não Ainda não, mas quando transmitir, turma, por favor, vamos curtir xodó Se não vieram pra cá, mais faça aí a água, o sofá, toma aquela gela e chama o esposo pra dançar Mas se for sol, pega a vassoura e tá tudo certo É Obrigado pela participação mais uma vez aqui pra gente Obrigada você, a gente agradece A gente agradece, viu? A gente agradece 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.